Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Isso é uma graça? Eu não sei, Zé, eu sei que é uma boia. Gente, olha o tamanho dessa boia que o Zinaldo comprou. Top, né? Gente, agora eu vou pra chuvasqueira fazer uma carninha pra nós, né? Já vai começar, né amor, pra gente poder almoçar daqui a pouco. E o vídeo de hoje é o que, Anny? É, amor? E o vídeo de hoje é o que, Anny? Gente, hoje a gente vai gravar pra vocês gincanas aqui na piscina. A gente vai gravar uma gincana pro nosso canal e uma gincana pro canal da Pri do Bar. E aí vai ser muito legal, daqui a pouco a gente vai começar as gravações. Mas agora... É, amor, pega ela, amor. Oi, filha, você não deu bom dia? Fala bom dia. Fala bom dia, família. Ai, que linda. Gente, eu quero aproveitar agora, então. Pra dar uma dica pra vocês. Que é um aplicativo que eu tô usando muito agora. Que é um aplicativo de lembrete de medicamento. Mas peraí que eu vou explicar pra vocês, gente. O Reginaldo, ele precisa tomar uma medicação que se chama Omeprazol. Porque ele sofre de gastrides, gente. Ele tem muita queimação no estômago. Ele tem muita queimação. E aí ele toma, ele toma Omeprazol todos os dias. E aí, gente, eu também tomo um medicamento que é uma vitamina, que é o Lavitan. Que eu também tomo já há algum tempo, que é pra me ajudar. Porque na época eu amamentava muito, eu já tava ficando fraca. Então, o médico me passou essa vitamina. Ou seja, a gente toma medicamentos e a gente acaba esquecendo, né, gente. Quem aí nunca esqueceu de tomar o medicamento? Então, eu tô usando agora esse aplicativo. Eu vou deixar o link desse aplicativo aqui na descrição do vídeo. Pra você tá baixando. E você poder tá usando aí na sua casa também, gente. Porque ele é muito prático, gente. Lá nesse aplicativo você vai conseguir registrar os medicamentos que todos os membros da sua família tomam. E aí, todo dia, na hora de você tomar esse medicamento, o aplicativo vai te mandar uma notificação. Vai tocar ali o alarme do seu celular pra você ir tomar esse medicamento, gente. Olha só que coisa boa. Você não vai esquecer mais de tomar o remédio. Gente, esse aplicativo compensa. Compensa, você aí que... Porque a mulher, a dona de casa, ela sempre tá com muita coisa pra fazer, entendeu? Então, ela sempre esquece. É normal, entendeu? É muita coisa com uma cabeça só, né? Então, esse aplicativo, o que vai fazer? Ele vai ajudar você a lembrar. Como? Ele vai avisar, entendeu? Vai vibrar seu celular, vai tocar o seu celular. Avisando qual medicamento que tem que tomar. Ainda ele avisa qual medicamento que tem que tomar. Então, é muito bom, viu, gente? Eu vou pegar agora o celular e vou mostrar pra vocês na prática como que ele funciona. Olha só, gente. Depois que você clicar no link da descrição, vai abrir essa tela pra você. Você vai baixar e aí você vai abrir o aplicativo. Aqui eu já coloquei, gente, o meu perfil e do Reginaldo. Como eu disse pra vocês, a gente toma remédio. Olha só que legal. Aqui, mostrar os eventos. Tem os remédios que o Reginaldo toma. Ele toma uma pílula por dia, 7 horas da manhã, tá vendo? Então, todo dia, 7 horas da manhã, o aplicativo manda uma notificação. E aí, pra você adicionar mais membros da família, você vai clicar aqui, gente. É muito simples. E aí, você vai poder colocar o nome da pessoa, a foto, se você quiser. E depois, você vai colocar o medicamento que ela usa. Dessa forma aí, gente, você pode colocar todos os seus filhos, se você tem bastante filhos, se você tem uma mãe que toma medicação, seu pai, seus irmãos, gente. Quem você quiser, vai poder estar controladinho ali todo o medicamento da família inteira. Então, gente, não perca. Gente, vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Corre aqui na descrição, clica no link, baixa, tem Android, tem OS. Não perca, hein? Baixa já esse aplicativo. E é ótimo, hein? Não perca essa oportunidade de abaixar e tirar mais uma preocupação da sua cabeça. E agora, então, gente, bora lá pra nossa gincana. É, a gente vai esperar só o Baia e a Pri chegar, porque eles não estão aqui, eles saíram. Só quando ele chegar, a gente já mostra pra vocês o que a gente vai fazer. Como que vai ser as brincadeiras. Tá bom? Então, bora. Tá aqui na descrição. Corre lá, corre. Gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. A gente já curtiu tanto nessa piscina agora, na par da manhã. Mas tanto que a gente tá tão cansado. Eu não sei vocês, mas a água, ela cansa muito o corpo, gente. A gente nada tanto que as pernas ficam tudo dolorido. Nossa, fica tudo doendo. E aí, o que acontece? A gente já não tem tanta certeza se a gente vai fazer o desafio, se a gente vai fazer gincana. Mas, enfim, o que eu vou fazer? Eu vou começar a gravar, então, o daily vlog pra vocês. E depois, se fizer gincana, fez. Se não, tudo bem. E aí, ó, a Laurinha brincou tanto agora na piscina também, que, ó, Capotou, gente, de sono. Tá muito cansadinha. E aí, enquanto isso, sabe o que eu tô fazendo? Eu vou fazer um macarrão. Já tô fazendo, né? Tá quase pronto já. Um macarrãozinho pra gente poder almoçar junto com o churrasco. Ó, acabei de desligar o macarrão e escorrer a água no macarrão. E aqui, eu tô fritando essa linguiçinha, que é aquela linguiçinha fina. Que eu vou colocar agora, então, dois molhos de tomate, tempero. E aí, eu vou misturar aqui. Vai ficar muito tosse. É claro que a gente tá improvisando, né, gente? Não tem tudo aqui pra gente poder cozinhar. Então, por isso que a gente vai comer o macarrão junto com o churrasco. Olha o meu estilo novo. Ah, é. Peraí, peraí que eu vou virar a câmera pra você na direita. Olha só que o Reginaldo comprou, gente. Peraí, peraí, põe aí, ó. Mas tá tudo no mesmo estilo. E esses homens tão se achando, então, não? Tudo legal, né? Vai bater foto? Não, não é foto não. Não? Tudo isso pra curtir uma piscina? Você viu lá? O estilo novo, pai. Olha lá, peraí, peraí, peraí. Não, vamos junto com a mulher que tava fazendo o olho. A gente é chavoso, chavoso. Chavosão. Daqui a pouco eu vou mergulhar na piscina. Tá bom. E a carne aí, Lucas? Tá saindo? A carne? Aqui, ó. Ô, Lucas, olha, gente. Deixa eu ver se tá boa. Olha. Deixa eu ver se tá boa. Você não perde uma, né, Renan? É minha profissão, essa. É, eu percebi. Minha profissão. Olha lá que ela churrasqueira, gente. Você tirou a carne de perco um pouquinho. Olha aqui. Eu tô. Olha a outra reclamando da câmera. Olha, pessoal, na piscina. Tá fugindo por quê, dona piscina. Ó. Hã? Gente, daqui a pouco a gente vai explicar pra vocês o desafio, tá bom? É, vamos ver se nós vamos fazer melhor. O canal tem que entrar na descrição aqui abaixo, tá bom? Tá bom. E eles vão perder. Tá bom? Agora, então, vou criar coragem pra entrar na água de novo, mas depois que eu comer, gente, eu tô com uma fome. Uma fome que eu tô até sem força pra entrar na água. E aí meu cabelo tá quase secando, ó. Eu tava de biquíni e coloquei o short só pra mim poder cozinhar. E aí depois eu vou tomar pra vocês um pouquinho da piscina, tá bom, né? Gente, quero falar uma coisa pra vocês aqui agora. Que parece ser bem engraçado, mas eu tô bem chateada. Que no final, gente, parece que deu tudo errado pra mim. Primeira coisa, que muitas pessoas me avisou. Eu sabia, só que, gente, o que eu poderia fazer? Não ia ficar fora da piscina, né? Falaram, Anny, cuidado que o cloro vai tirar a sua progressiva. E olha só, gente, tipo assim, meu cabelo, ele não voltou ao normal do que ele era. Mas ele saiu bastante progressivo, olha o jeito que ele tá quando ele seca. No primeiro dia, quando eu lavei, ele tava realmente lisinho, lisinho, lisinho. Mas saiu um pouco a progressiva. Mas tá ótimo, gente. Desse jeito aqui, ele não fica normado, já tá bom pra mim. Eu vou sentar aqui, que o Reginald tá pescando aqui, ó, junto com o Lucas. Até a Sofia tá pescando aqui, gente. A Laurinha também. A Laurinha e a Sofia tão pescando, ó, olha. É. Segura, segura. E, gente, mais uma coisa que... Quando eu falei pra vocês que as coisas não estão dando certo pra mim, não estão dando certo pra mim. Hoje, gente, é quarta-feira. A gente vai ficar só hoje e amanhã, né? Amanhã a gente já tá indo embora, mais ou menos. Seis horas da tarde, né, irmão? Seis e meia. Seis e meia da tarde a gente vai tá indo embora, que é o horário que a gente marcou de entregar a chácara. Vocês acreditam, gente? Gente, que hoje, depois do quê? Meio dia eu já nem entrei mais na água. Sabe por quê? Desceu pra mim, gente. Vocês acreditam? Estou até agora pasma e muito chateada. Por quê, gente? A gente pegou esses dias pra gente ficar aqui, pra gente curtir dentro da piscina. E eu curti somente um dia. Certo? Porque quarta e quinta eu já não vou entrar mais. Eu entrei hoje só na parte da manhã. Não entrei mais, gente. Eu tô muito chateada. Mas, enfim, essas coisas acontecem. Eu tinha esquecido que ia descer pra mim agora, entre um dia vinte e poucos. O aplicativo que eu uso ainda, que é aquele calendário mestrual, ele mandou a notificação, só que eu não acreditei. Eu pensei, ah, não vai descer nesse dia, né? Mas, gente, desceu. Imprevistos acontecem, né, Ginaldo? Hoje à tarde, todo mundo ficou lá na piscina jogando vôlei, né? Pra mim não desceu, não. Eu vou poder nadar. Eu também vou poder nadar. Pra mim não desceu, não. Eu vou poder nadar hoje, amanhã, depois da manhã. E você, Nenê? E você, Nenê? Tá comendo carne aqui, ó. Tá comendo carne? Então é isso, gente. Essas duas coisas que... Tá toda murchinha. É, eu tô toda murchinha, chateada. Tô quietinha na minha cadeira lá. Fico lá só olhando, todo mundo correndo lá em volta da piscina. Mas fazer o que agora? Minha diversão vai ser pescar. Eu ficava rindo do Reginaldo, queria pescar. Minha diversão vai ser pescar, fazer o que? É de noite eu vou dormir e ela vai pescar. Minha diversão vai ser 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 pescar. Se inscreva no canal. Para vocês entenderem, já é outro dia e hoje é o dia que a gente vai embora. Agora já é quase 5 horas da tarde e a gente ficou de entregar a casa às 6h30. Então começou a hora de arrumar a bagunça. Gente, eu estou com o cabelo preso assim porque eu estou com tanto calor porque eu estou fora da piscina o dia inteiro. Olha a minha situação. Então, né, não entrei na piscina o dia inteiro. Eu estava ali só com os pés, molhando o pezinho ali, né, para dar aquela refrescada. Mas vou confessar para vocês que estou morrendo de inveja de quem está lá. É isso mesmo. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa pessoa aqui que vocês conhecem é a irmã do Baroque, né, a Adriele. E aí eu queria falar para vocês que ontem ela deu risada de mim o dia inteiro porque eu não entrei na piscina, que eu fiquei do lado de fora porque desceu para mim, né. Sabe o que aconteceu? Desceu para ela hoje. Mas eu aproveitei ontem. Eu não aproveitei hoje. Ai, o que aconteceu? Ontem ela aproveitou o dia inteiro e aí hoje ela não aproveitou mais. Mas, beleza, vai ter a próxima vez, né, Adriele? Vai. Vai ter a próxima vez. Semana que vem. Semana que vem, se Deus quiser, a gente já está planejando. Semana que vem a gente ir para o Parque Aquático. Então, lá no Parque Aquático a gente vai aproveitar muito. Não vai ter perigo de descer para ninguém. Bom, eu acho, né. Quem sabe, talvez, desça para a Pri, não sei. Não vai ter perigo de descer para ninguém. Meus amores, daqui a pouco a gente está indo embora. e olha a chuva que está, gente. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Olha lá. Olha a chuva, gente. Ainda bem que essa chuva não foi no primeiro dia, né, Anny? Né, Anny? Pena de quem alucou hoje. Vai ter gente, vai ter família que vai vir aqui ainda hoje, né. Hoje não, amanhã. Amanhã? Amanhã. Estou pensando, gente, imagina. É hoje? É hoje. Aí vai ficar aqui nessa casa maravilhosa com chuva. Nossa, a pessoa alugou hoje. Daqui a pouco a gente já está indo embora. Olha a chuva. Ó. Olha a chuva, gente. Eita, Bah. Coitada da pessoa, hein, Bah? Imagina, alugar uma casa com piscina e ficar na chuva. Jesus. Olha. Está chovendo forte, gente. Olha lá. A gente curtiu os três dias com o solzão, né, amor? É. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Estou cansada, hein, gente? Cansada. Está cansada, amor? Toda acabada. Pena que você não nadou, né? Nesses dois dias. Não precisa ficar se pegando na minha cara. Agora a gente vai para a casa do bar e vamos terminar de assar a carne que sobrou, né? Que sobrou carne, né? Então, vamos lá para o bar. E a Laurinha ainda está dormindo, gente. Se vocês perguntam, ela está dormindo, ó. E a gente vai enfrentar uma barreira agora para ir embora. Senhor. Cheio de barro lá. Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like blue snow So listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh